Quanto vale uma vida? Qual é o preço de uma vida? Diariamente, os profissionais de manutenção de elevadores cuidam do bem-estar e da segurança de milhões de usuários desse transporte vertical no mundo inteiro. A responsabilidade é muito grande. Então, para essa tarefa, o profissional deve estar muito bem qualificado e treinado. Venha você tornar-se um profissional de manutenção preventiva de elevadores e faça conosco um curso de manutenção preventiva de elevadores residenciais na ST Desenvolvimento Profissional. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.